ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem é preso suspeito de estufrar criança de 4 anos na zona leste da capital. Reajuste, preço do litro da gasolina passa dos 5 reais em alguns postos da capital. E sindicato dos frentistas denuncia golpe, motoristas abastecem e saem sem pagar. O Ministério Público do Estado investiga supermercados flagrados vendendo produtos estragados ou vencidos. E ainda a campanha Setembro Amarelo, alerta para a prevenção do suicídio e aumento de doenças psicológicas. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já começou. Olá, boa noite. Um homem foi preso suspeito de estuprar uma criança de 4 anos no Tancredo Neves, zona leste da capital. Ele já respondia a um processo por estupro e disse à polícia que sentia atração sexual por crianças. Um absurdo, né? Cristivaldo Alves Tavares, de 39 anos, foi preso em uma feira na Avenida Altais Mirim, zona leste de Manaus. O homem é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 4 anos de idade. O crime foi no dia 23 de agosto. Ele era vizinho da família e já teria ganhado a confiança dos pais. As investigações começaram depois que a mãe da criança foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. A gente começou um trabalho de investigação em conjunto. A gente começou a cruzar alguns dados de informações em relação a locais onde ele poderia estar. A foto dele também a gente conseguiu porque ele já tinha passagem pelo sistema prisional. Segundo informações da polícia, no dia do crime, a menina de 4 anos brincava no quintal da casa dela com uma amiguinha. Cristivaldo chegou e teria a levado para um local reservado. Lá, ele teria obrigado a criança a fazer sexo oral nele. Depois disso, ele ainda agrediu a vítima caso ela contasse algo para a família. Segundo a polícia, o homem confessou em depoimento que não consegue conter os impulsos sexuais ao chegar perto de crianças. Ele confessa que tem realmente essa atração por crianças. E quanto ao ato libidinoso também, em questão da prisão preventiva dele, dessa criança de 4 anos, ele também confessa. E admite que realmente é um pedófilo e todo o seu comportamento caracteriza dessa forma. Cristivaldo é foragido da justiça desde 2014 e já respondia por crime de estupro de vulnerável. Neste outro caso, a vítima era uma criança de 9 anos de idade. Que absurdo, né? Um homem acusado de matar um menino de 3 anos e de tentar matar o avô da criança foi condenado hoje a 33 anos de prisão. O crime aconteceu em 2016, no Vila da Prata, zona oeste de Manaus. Quem traz os detalhes dessa história pra gente é a repórter Gabriela Moreno. A condenação foi pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe. O julgamento ocorreu no plenário do júri no Fórum Ministro Enoque Reis e divulgada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas no dia 14 deste mês. O crime contra a criança, que na época tinha 3 anos de idade, aconteceu no dia 18 de março de 2016, por volta das 9h30 da noite, no bairro Vila da Prata. O avô da criança teria repreendido Paulo Viana por comercializar drogas em frente à sua residência. Paulo deixou o local e voltou em um veículo atirando contra o senhor. Uma das balas atingiu a criança que não resistiu. O avô conseguiu se esconder e sobreviveu. Agora, a pena de 33 anos vai ser cumprida em regime fechado. Olha aí, um homem foi executado no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Segundo a polícia, o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. Foi por volta das 11h30 da manhã desta segunda-feira. O camelô Janderson Castro de Souza, de 36 anos, foi morto a tiros no loteamento João Paulo II, Jorge Teixeira. Segundo a polícia, ele tinha um mandado de prisão expedido por roubo. Certamente há o envolvimento entre tráfico, crimes, etc. E pela forma como ocorreu a execução, claramente é um sinal de que houve alguma briga, um racha, uma dívida ou algo nesse sentido que será investigado dentro do inquérito policial que irá transcorrer dentro do prazo legal. Segundo a própria mãe, Janderson morava num zumbi. Veio até aqui à casa para realizar um serviço de encanação. Em um certo momento, ele resolveu descansar e deitou-se em uma rede. Os bandidos vieram até a rua, estacionaram uma moto aqui em frente ao local, invadiram a residência e efetuaram pelo menos nove disparos contra a vítima, a maioria na cabeça. O crime pode estar relacionado a um acerto de contas pelo tráfico de drogas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso. Na compensa, algumas famílias retornaram hoje para as casas que estavam interditadas pela defesa civil. Havia risco de desabamento e a interdição aconteceu logo depois do incêndio que destruiu o supermercado Big Amigão há uma semana. A Ana foi uma das pessoas que teve a casa atingida durante o trabalho de demolição do prédio incendiado. Estou dormindo amontoada, estou sem ar-condicionado, sem condição de dormir. A casa do professor José Mota também foi atingida. Não posso voltar para minha casa, vai ter que ser feito de reparos e, no mais, é aguardar a posição deles agora, né? A proprietária do supermercado esteve hoje com a defesa civil inspecionando os estragos da demolição e acabou se envolvendo em uma discussão com os moradores. Eu estou querendo comprar a casa de vocês. Vocês querem 100 mil em cada casa. Os moradores afirmam que a empresária teria liberado o retorno às casas interditadas pela defesa civil, mas ela nega. Então eu vim aqui da satisfação que a gente tinha concluído a primeira etapa do serviço. Outro problema para quem voltou para as casas é o forte cheiro que começou a exalar aí dos escombros. Há pelo menos dois dias eles reclamam de um odor de aparentemente carne estragada. E isso tem incomodado essas pessoas que voltaram para suas residências. A demolição do prédio incendiado vai continuar. Segundo a defesa civil, a responsabilidade por tudo o que ocorre durante esse processo é dos proprietários do supermercado. Então é responsabilidade de execução da obra de demolição, porque a demolição é considerada como uma obra, então é do proprietário. O incêndio destruiu o supermercado no dia 9 de setembro. A loja da compensa era a maior da rede e, segundo os proprietários, a que mais vendia. Ainda não há um prazo para a reconstrução do prédio. A seguir a gente explica quem pode votar em trânsito nessas eleições. Até depois do intervalo.